Tô aprendendo a ser louco Com um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza A mão com beleza Eu vou ficar Ficar com certeza A mão com beleza Neste caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Vou manter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Mas amando beleza Eu vou ficar Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco beleza Muito obrigada Muito obrigada Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar